Olá, essa série de textos e poemas de minha autoria são dedicados a meu marido Albadia Souza, todos esses textos lidos e dedicados a ele em vida e que estão registrados no meu livro Diário de uma Mulher Fora de Série. Se você quiser uma cópia desse livro, ele é um e-book, pode me pedir. E a parte dedicada a ele é intitulada Um Cowboy Urbano. E eu vou começar com esse primeiro texto intitulado Família, um palco diferente. Eu conheci meu marido em junho de 1995 no Projeto Eliezer da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, Brasil, criado e liderado por Renata Valadão, a fim de promover encontros para jovens solteiros adultos com a pura intenção de namoro e casamento. Sim, o objetivo do encontro era arrumar casamento mesmo. Tinha isso lá, risos com sabor de chocolate da garota. No mês seguinte, em julho, no 24º Confrá Jovem, encontros que aconteciam todos os anos entre as igrejas de Belo Horizonte e duravam uma semana. Seguimos nos encontrando e nos conhecendo. Durante uma semana inteira, eu ouvi toda a história de vida que esse rapaz tinha para contar. Nós nos casamos oito meses depois, em março de 96, vestidos de cowboy e dama do Velho Oeste, aos 30 anos de idade. Depois de um ano de casados, nós fomos para Boston, Massachusetts, em julho de 1997. Eu estava grávida de cinco meses, Mikael nasceu no final de novembro. Foram anos difíceis, muita solidão, muita sobrecarga de responsabilidades, muita carência afetiva, depressão. No caso minha, não trabalhei fora nos Estados Unidos. Decidimos que eu cuidaria dos meninos, mas o meu marido tinha que ir trabalhar muito para sustentar a família. Isso não é fácil fora do seu país. Escândalos terríveis na igreja que frequentávamos perto de casa, perda da fé. Meu marido se tornou um gnóstico, completamente descrente de tudo que se refere a Deus e igreja. As pessoas que eu entesorei desse tempo, de Sila e todo o grupo de oração, e John, cordeiro que se revelou leão na hora certa. Em novembro de 2000, seis meses depois que Rafael havia nascido, nós decidimos que eu voltaria ao Brasil sozinha com as crianças. Passamos dois anos e meio no Brasil, vários fatores motivaram a minha volta. Muito estresse, solidão, depressão, além de todos os problemas que enfrentamos por estarmos na América do Norte, ilegais. Quando voltei do Brasil para os Estados Unidos, em julho de 2003, eu fui motivada por uma escolha. Salvar a família. Casamento é mistério de Deus. Não se pode salvá-lo sem que Deus esteja no comando. Mesmo que um só acredite o tempo todo. Olha, eu acho que sonhar com o impossível é para quem se determina sair de onde está e ir em busca daquilo que quer. Sonho, para mim, é realidade. Irrealidade. É ficção, é fantasia, é davaneio. Esse texto eu escrevi em 2005. Meus pais não me ensinaram a sonhar. Eles me ensinaram a buscar um alvo e um propósito. Numa tentativa de explicar sonhos, eu diria que se parecem com palco e plateia. Um é o tempo de estar no palco, o outro de ser plateia. Talvez não seja preciso mais o palco. Será que todo mundo precisa de palco para viver e ser feliz? E se não houver palco, acabou o sentido da vida? Inaugura-se o tempo do desespero e da angústia? Talvez haja um palco que não precise de plateia. Ou quem sabe, uma plateia menor, bem menor mesmo. Porém, completa, inteira, que não vai embora, que se deixa ficar. O que é mais importante, realmente? Palco ou plateia? Onde há palco, deve haver plateia. Um não existe sem o outro. Mas se não houver ninguém no palco, não haverá plateia. Ficarão os dois vazios, de si para si desintegrados. Talvez seja tempo de ser plateia e não mais palco. Inversão de papéis ou a mistura deles. Tudo que a plateia gostaria no momento do show é que se descesse do palco, se misturasse, trocasse, fizesse parte dela, da plateia. Difícil descer às vezes, difícil não ser show quando a plateia espera ansiosa. Sem plateia não há glória, mas é possível ser show sem delírios de plateia. Quem precisa de palco se tudo depende de quem estiver lá para assistir, para interagir, para amar, sorrir, chorar, aplaudir? Quem precisa de palco se a minha plateia anda comigo, vive comigo, sorrir para mim e comigo, me dá prazer de viver e me diz diariamente que eu sou um sucesso? Pensando bem, não estou precisando de palco agora. Heloís Barreira e a sua plateia de três fãs. Eu escrevi esse texto em 2005. Na época, eu era missionária na Igreja Batista da Lagoinha. O templo deveria ter aí os seus cinco mil membros. Já era uma plateia muito grande. Eu cantava em vários grupos. Então, eu tinha uma plateia gigantesca. Mas eram poucos, poucos que estavam comigo. Os que estavam comigo eram os meus discípulos, as minhas lideradas, os meus liderados. Então, um grupo muito restrito. Por isso que eu escrevi esse texto em Massachusetts, sozinha, sem família, minha família, familiares, no caso. A minha família, as pessoas que eu tinha naquele momento, eram meu marido, os meus dois filhos, a minha plateia. E eles eram meus fãs. Por isso que eu escrevi esse texto. Foi em 2005.